As pastorias vão embora Só nas cinco horas da manhã Quando vem o vento à roda Os anjos cantam pra você As pastorias vão embora Já é hora que eu me retiro Eu não vim para ficar As moças são maravilhosas Bela e focosa, linda como a roda As moças são maravilhosas Bela e focosa, linda como a roda Mas com saudade de Deus Mas com saudade de Deus Mas com seu vento à roda Com muito gordo eu vou embora Para não ver o pessoal sair Com muito gordo eu vou embora Para não ver o pessoal sair Com muito gordo eu vou embora Para não ver o pessoal sair Com muito gordo eu vou embora Para não ver o pessoal sair Quinta e rodo para o contato Quinta e rodo para o contato Cem rodo azul 조 irem num daño Cinco rodo para o vermelho dua tinte e oito Vá de volta diferente, pessoal Vamos dar um pesadinho Só tem que vermelho Vamos voltar no quadro de rio Vá de volta o azul para o encarnado 88 Doze rodas de experiência Doze rodas Vinte rodas pelo cordão vermelho Padão vermelho Cento e oito Para o encarnado Padão assustente Ainda não é dançando Vamos dar um pesadinho Vamos, pessoal E assim, Padão, cento e oito Oito rodas de experiência Padão azul continua perdido, pessoal Oito votos É oito votos a diferença Dê voto para o vermelho Vinte nas oito Um grande aplauso, gente Para Lapinha Jesus de Nazaré Do mestre Marcial Obrigado Lapinha Jesus de Nazaré É a participação da cultura popular Na programação do extremo cultural Onde o som toca primeiro Amanhã teremos A participação do Boa Estrelas do Norte No Busto de Itamandaré Na próxima semana Aqui no Ponto de Serréis Teremos Peia Silandeira E no Busto de Itamandaré Na próxima semana Teremos a Silanda do Sol Este é mais um evento Patrocinado pela Prefeitura Municipal De João Pessoa Com a realização da sua Fundação Cultural Pum Shop E Pura Raiz Alô, rapaziada Quero ver todo mundo Salvando com a gente Viu? Vamos firmar esse pagode A casa está bonita Quem não gosta de samba O moço rico não é É ruim da cabeça Ou doente do pé Eu nasci com um samba No samba me criei E com o danado do samba Eu nunca me separei Tá bonito e beleza Salva da minha terra Deixa a gente morrer Pode ser cada um doco Não pode ser cada um doco Samba da minha terra Deixa a gente morrer Pode ser cada um doco Pode ser cada um doco Pode ser cada um doco Quem não gosta de samba O moço rico não é Eu não sei da cabeça Eu não sei da cabeça Eu nasci com um samba Um samba do brilho Nossa senhora E com o danado do samba Eu nunca me separei Samba da minha terra Deixa a gente morrer Pode ser cada um doco 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 O samba da minha terra Deixa a gente morrer Pode ser cada um doco 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 E não gosta de samba Eu nasci com o samba, no samba do trigo E do danado do samba eu nunca me separei Beleza gente, é uma satisfação estar por aqui Obrigado, Extremo Cultural, Projeto Bonito Valeu Prefeitura Municipal, todos os organizadores E essa galera maravilhosa que vem nos prestigiar E nos apresentando E a gente pegando uma cara com o grande Martinho da vida Então vamos ao samba também E quero ver todo mundo cantando com a gente, viu? Sobria Meu povo vem, vem descendo a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Sorria O samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Do jeito que o rei mandou O jeito que o rei mandou Bate lata, bate surdo A gordura e tamborim Bate forte no meu peito, amor E não tem fim E pra não cair na escada Bate o pé, meu senhor Bate o pé, mas bate Sobria O samba não se acabou Sorria Samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Do jeito que eu vejo Bate nada, bate surto Amor e tamborim Bate forte com meu peito, amor E não tem fim Ir na mão cair da escada Bate o pé do meu senhor Bate o pé, mas bate firme Do jeito que o rei mandou 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 Não Ninguém faz samba ou sofre de preceiro Não custa nenhuma no mundo de fé Samba o poder da criação Não precisa de samba ou sofre de preceiro Não precisa de samba ou sofre de preceiro Nem se recoginhar nunca mais de um Não precisa de samba ou sofre de preceiro 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 O poeta se tem que fazer com essa magia E o resto perdido, perdido, uma melodia E como começa a cantar O que já começou? O que já começou? Amém.